A equipe ganhou alguns reforços, acho que as coisas se encaminharam porque nós tivemos participação nisso, eu não quero ser o dono da verdade, mas eu sei do meu trabalho que eu fiz no América, para que o América pudesse terminar na colocação que terminou hoje. Então eu também tenho responsabilidade nessa situação, na solução de uns problemas, problemas gravíssimos que o América ia ter dificuldade em resolver, nós conseguimos solucionar e os resultados apareceram. Acho que já no São Caetano era uma situação muito mais difícil, em momento algum eu fui enganado ou eu enganei o São Caetano, a gente sabia que o final poderia ser como foi. Agora eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito nessas passagens. Eu não sou um ex-atleta que está caindo de paraquedas, eu gosto do futebol, vivo do futebol, eu sou profissional do futebol, então para isso eu estou sempre estudando, estou aprendendo. Eu acho que vou continuar lutando para que eu diminua a minha margem de erro, principalmente aqui no Botafogo, porque a responsabilidade é muito grande. O mais importante é que o Botafogo hoje tem um caminho, sabe o caminho que tem que seguir, independente de quem esteja numa posição de... na minha aqui como técnico, o Botafogo tem uma direção, hoje o Botafogo tem uma luz, o Botafogo está se estruturando. Eu acho que isso deixa a gente, qualquer profissional, estar confiante para... com esse grupo de profissionais que estão trabalhando aqui e fazer um bom trabalho. Para mim é... é muito importante, né? Eu enfrentei o Botafogo aqui algumas vezes e eu sabia e sempre sentia essa grandeza do Botafogo. Eu sabia que ia enfrentar uma grande equipe. E como eu já disse, eu sou um profissional, eu não vim aqui no Botafogo pensando em dinheiro, até porque nós sabemos quais são as condições. Eu não vim aqui pensando... me reunir com um amigo, o Ney é um amigo particular. Eu não vim aqui porque eu tenho empresário. Eu vim porque eu sei da... da história que tem a camisa do Botafogo. E isso mais do que qualquer outra situação, para mim é muito importante, para a minha carreira é muito importante, para o meu currículo é muito importante. para que eu alcance um lugar mais alto, o Botafogo é, sem dúvida, para mim, um momento muito importante que eu vou fazer de tudo, a minha parte, para que dê certo. Bom, sobre reforços, eu acho que o Ney, o pessoal da diretoria, pode falar melhor para vocês. São nomes que a gente tem discutido muito. A maioria desses nomes, eles também têm outras propostas. não é só do Botafogo, principalmente porque são jogadores que estão em atividade e que têm um mercado muito bom. Então, não somos nós, do Botafogo, que vamos levar vantagem assim tão fácil, não. Existe um sacrifício muito grande da diretoria para contratar esses reforços. A diretoria tem feito, às vezes, até milagre, para conseguir vencer algumas disputas aí. E isso vai ser até o final. Os nomes que a gente está buscando são profissionais que estão em atividade, são jogadores atuais, são atletas que eu conheço, que a diretoria conhece, porque não está sendo montado o time do Pintado. Em momento algum eu quero isso. Está sendo montada a equipe para o Botafogo, para que a gente faça um campeonato importante e um campeonato muito difícil, que vai ser o Paulistão desse ano. Já deu para ficar com raiva do Botafogo no Sub-20, que o Botafogo teve a oportunidade, de repente, de conquistar um título importante. Queria que você falasse um pouco sobre essa campanha, o que você acompanhou, o que você percebeu desses jogadores, porque existe uma expectativa muito grande com relação a alguns atletas, que demonstraram uma certa capacidade para compor esse elenco profissional. Até a diretoria vem comentando bastante sobre isso. Enfim, queria que você falasse sobre esses jogadores, o que você achou, o que você já pode esperar. Em primeiro lugar, raiva em momento nenhum, muito pelo contrário. Fiquei orgulhoso desse grupo que chegou com dificuldades, chegou numa final de campeonato. Só nós aqui no Brasil é que não valorizamos um vice-campeonato, né? Então, mostra que a gente tem um bom trabalho na base e esses profissionais têm que ser reconhecidos, né? O Macalé, Juninho, o pessoal que tem lutado muito lá embaixo, que é muito difícil você fazer um trabalho de base. Você chegar numa final, vocês não têm ideia como é difícil. E essa nossa equipe chegou. Eu fico muito feliz, tenho orgulho desse grupo que chegou. Para isso, eu vou ser muito criterioso na hora de dar oportunidade para esses jovens. Claro que não dá para ser com todo mundo. Como eu já disse, infelizmente, esses atletas estão chegando no momento em que muda a competição, que o Paulistão... Em 20 dias você pode definir a sua condição dentro da competição. Nós vamos fazer sete jogos em 20 dias. E é perigoso você lançar de qualquer maneira um menino, um jovem como esse. Mas eles vão ter a nossa atenção, muita atenção da nossa parte. E eu, principalmente, já venho acompanhando, quero continuar acompanhando. Nós vamos ter um trabalho individualizado com cada um desses jovens. E eu espero que eles possam nos ajudar no Paulistão. Eles vão ser cobrados para isso. Eles já passaram dessa etapa agora de sub-20, eles vão ser profissionais. Para isso, vão ter a responsabilidade também como atletas profissionais. Agora, nós não podemos cobrar deles, dar a responsabilidade que eles sejam a nossa solução. Então, vai ser com muita cautela o lançamento desses profissionais. Mas isso vai acontecer. Alguns deles vão participar diretamente com a gente. Eles vão jogar. Espero que todos nós tenhamos a paciência, porque são jovens ainda. Mas eles vão participar diretamente, porque o Botafogo precisa disso. O Botafogo precisa dar essa oportunidade. Essa camisa tem peso para suportar. Como eu já disse, com paciência. Um trabalho que é importante. Acho que o Ney é um cara que pode falar melhor, porque vem do Santos. Uma equipe que revela e dá oportunidade. Então, todos nós um dia tivemos a oportunidade e todos nós sabemos o quanto é importante. E ela chegou. Esse momento chegou para esses meninos também. Existe um consenso com relação a alguns jogadores, que foram muito bem. Você também observa dessa maneira? Você prefere não citar nomes? Não, eu não vou citar nomes, até porque cada um de nós tem uma escolha diferente. Ver diferente o futebol. Eu respeito todas essas opiniões e essas análises, mas eu não vou discutir como tiro uma foto. Não vou discutir como é que mexe numa câmera, porque eu não sou da área. Então, eu do futebol tenho 30 anos jogando. Tenho mais 10 anos estudando. Eu passo grande parte do meu dia assistindo futebol. Claro que eu não sei tudo, por isso eu continuo me aprimorando, melhorando. Mas eu vou ter muito critério para analisar esses jogadores. Uma coisa é você jogar sub-20. Outra coisa é você disputar com muita responsabilidade, com uma camisa de peso, como é a do Botafogo. Você fazer parte de uma equipe profissional. Então, são atletas que a gente sabe da qualidade, mas alguns amadurecem mais cedo e outros mais tarde. Essa também foi uma das qualidades que o Botafogo, dentre algumas que todos nós sabemos, uma das qualidades é eu saber que o Botafogo é uma equipe competitiva no Paulistão. Você vai avaliar as grandes equipes, que são muito mais fortes, é claro, a gente sabe disso. E depois eu acho que vem o Botafogo, o Ponte Preta, as equipes que realmente têm a história dentro do Paulistão. A minha ambição é igual a de todos dentro de um campeonato importante. Eu sei o que vale a classificação para o momento bom dessa competição. Eu vivi isso esse ano. Eu sei o quanto é importante para a minha profissão, para todos nós aqui do Botafogo. Por isso que essa minha ambição é muito grande. Meu trabalho vai ser muito grande, porque eu sou um profissional. Eu não estou aqui porque eu amo nada disso. Eu estou aqui porque eu sou profissional, eu preciso de resultado e o Botafogo também. Então, esse trabalho vai ser em busca da melhor colocação que a gente possa ter. É claro, e isso é importante, que a gente tenha os pés no chão. É uma competição muito diferente. É uma competição que você tem os grandes e em seguida somos nós, que temos que lutar com todas as forças. Nós sabemos quais são as condições financeiras do clube. Esse é um momento muito importante que o Botafogo tenha os pés no chão, para que a gente não dê um passo maior que a perna, para que esse Botafogo continue crescendo. Isso é muito importante. E esse é o meu compromisso. Esse Botafogo, após o Pintado, vai ser mais forte do que quando eu cheguei, com certeza. Pintado, boa tarde. Ana Rosa, esporte show. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem. O Clássico Come Fogo já deu para você sentir a rivalidade bem na sua contratação. Os dois clubes queriam o Pintado. E agora já tem data definida, 13ª rodada no Estado de Santa Cruz. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse derby, que é importante para a cidade, importante também vencer. Primeiro, para mim é muito importante ser lembrado por duas equipes de tradição, como a gente tem aqui em Ribeirão. Mas nunca houve dois contatos. Houve sempre muita claridade em tudo isso. Você sabe muito bem que esteve em contato direto comigo sobre essas situações. Então, o que é muito importante é que esse Clássico tem que ser vivido com emoção. São poucas as cidades no país que têm essa condição de ter dois clubes no campeonato mais importante, que eu acho que é regional, é o campeonato mais importante do mundo, é o campeonato paulista. Então, eu acho que Ribeirão está muito bem representado, Botafogo, com toda a sua força, com toda a sua história, vai ter que mostrar isso dentro de campo. E esse é um Clássico que eu gosto muito. Esses são momentos no futebol que não têm preço. Todo profissional quer viver um momento como esse. E não vai ser diferente para mim, não. Espero ter essa oportunidade, porque você jogar um Clássico é uma coisa. Você vencer o Clássico é muito diferente. Então, a gente vai trabalhar muito com respeito a todos os adversários, mas esse é um jogo diferente que todos nós temos um prazer de trabalhar. É cobrar por telefone, nem na rua. Já me ligaram, já me mandaram mensagens aí. Mas acho que isso, eu vivo disso, isso é o que me alimenta no futebol, essa emoção. Agora, eu não posso tomar decisão em cima de emoção. Eu tenho que ser razão, por isso eu me preparo. Então, sem dúvida que essa cobrança, já colocando a camisa, você já percebe a camisa da Choque. E isso faz parte, é assim que tem que ser. É assim que eu quero que seja todos os meus dias aqui no Botafogo. Com pressão, com responsabilidade, com cobrança. A gente está preparado para isso. Tem algum estudo até do América, do São Caetano, algum jogador que você já entrou em contato pelo fato de ter trabalhado diretamente com eles? Existem sim, existem as possibilidades, mas como eu já disse, nós temos que ter os pés no chão. Não podemos fazer loucura. Nós temos que montar uma equipe em condições, as condições que o clube oferece. E eu acho que a gente está saindo na frente pelas negociações, como eu já falei. Talvez a gente não tenha valores para discutir, mas nós temos uma história. Nós temos uma camisa muito importante. E isso, para qualquer atleta que queira, que tenha um objetivo na vida, que é esse que a gente quer contar, é esse atleta que tem um objetivo, mais do que ganhar dinheiro. O dinheiro vai aparecer com os bons resultados. Mais do que isso, esse atleta que está no São Caetano, está no América, cruzeiro, atleta paranaense, Corinthians, pode ter certeza que a gente não está descartando nada, não. A gente vai lutar, vai lutar muito, por isso. Se tiver que buscar lá com o meu carro, eu vou buscar. Não tem problema, não. A gente vai, a diretoria está fazendo o máximo de esforço para a gente fazer uma equipe competitiva. Você teme, de alguma forma, esse rótulo de chegar rebaixado aqui no Botafogo? Vou falar para você, não do coração. Vou falar com a razão. Hoje eu estou, mas eu não sou rebaixado. Eu tenho uma história no futebol. É muito difícil, sim, passar pelo que a gente passa num momento como esse. Mas, eu também tenho história boa para contar, né? Se você não sabe, depois eu posso te falar. Tenho muita história boa para contar. E se as coisas acontecem, às vezes, no futebol, são momentos que os grandes já também passaram, né? Grandes já passaram por isso. E eu não tenho medo, mas... Porque isso, o medo tira a sua força de vencer. E eu espero responder a sua pergunta, mas no final, não esquece de mim, não, que eu vou te pegar no fim. Beleza? No fim do campeonato, a gente vai voltar a conversar. O que é, para mim, uma certeza, até pelas cores, né? Já me aproximam do São Paulo. Mas eu não venho pensando no São Paulo. O meu pensamento é o Botafogo. Não tem outra situação. Não dá para eu sonhar com outra coisa, porque a responsabilidade é muito grande. Então, eu sei que um bom resultado aqui, que eu vou ter um bom resultado, eu vou conseguir um bom resultado com o Botafogo. Isso vai me aproximar do São Paulo, tenho certeza. E aí, acho que vai ser muito importante para todos nós, né? O Botafogo já revelou tantos para o São Paulo, né? Que, quem sabe, pode ser eu e a comissão e mais alguém que queira ir, podemos participar no São Paulo. Professor, só aquela amiga que você queria responder, como é que eu sou em campo? Desculpa, verdade. Eu sou psicólogo, pai do delegado, amigo. Não, não, eu não sou pai, não sou irmão, eu sou técnico do Botafogo. Essa é a minha responsabilidade. É claro que, com a experiência, você tem essa responsabilidade também de orientar, de puxar a orelha, tudo isso faz parte. Mas aqui não é uma colônia de férias, é o lugar para você, não é escola que você vai vir educar ninguém. Aqui é um clube de futebol profissional, com uma torcida, com uma camisa que todo mundo tem que respeitar. Aquele que não souber aproveitar essa oportunidade, eu não vou ter problema nenhum em descartar, porque é muita responsabilidade. Aquele que não se encaixar profissionalmente dentro da história do clube, ele automaticamente vai sozinho, ele vai ficar fora. Dinheiro não é o mais importante, mas também é importante. Todos nós sabemos, né? Claro que, como eu já disse, eu sou profissional, eu não vivo de ilusão, mas, como eu falei, existe um trabalho que a diretoria vem fazendo, isso o ano passado já mostrou, para que a gente consiga um calendário de um ano. Isso vai oferecer e vai fortalecer muito o clube. Eu vim aqui para isso também, para poder oferecer algo, para dar a minha pequena contribuição, para que o Botafogo consiga um calendário anual. Isso faz muita diferença para um clube da expressão, da força que tem, da cidade que é Ribeirão. A gente conseguir ter um Botafogo na Série B, cara, isso é um sonho para todos nós. E eu sou profissional, eu vivo disso. Eu preciso de um clube como o Botafogo na Série B, na Série C do Brasileiro. Eu poder ter um calendário como esse é tudo que eu venho buscando na minha carreira. E eu não descarto, mas não tenho nada acertado, não existe nenhuma situação. Minha maior preocupação agora é que a gente faça um campeonato paulista muito forte, que vai ser muito difícil. Essa é a maior preocupação. Então, depois, a gente senta com calma. Vindado, a última da minha parte. Queria, curiosidade minha, como é que foi essa situação, você, antes de começar a entrevista aqui, falou que não teve problema lá no São Caetano, está acertado aqui com o Botafogo. Mas é uma situação diferente você ter dois times aí, te ligando, você atende o telefone, ou, Ney, não, é o Nairo de São Caetano, você atende de novo, não, é o Ney. Como é que funcionou isso aí? Como é que foi essa situação? Foi uma situação inusitada para você? Não, porque, vocês sabem bem, muita gente não anuncia, mas muita gente já tem. Terminando o brasileiro, já tem essas condições, algumas situações resolvidas. Eu, como não tenho nada para esconder, preferi anunciar, porque todas as partes estavam sabendo, eu não estava fazendo nada de errado, até porque o São Caetano foi avisado que eu já tinha um compromisso com o Botafogo e que eu poderia e queria lutar o máximo para resolver uma situação difícil, que era o São Caetano. Então, isso ficou muito claro. Eu não teria por que esconder. O São Caetano entendeu isso e, antes de eu acertar com o Botafogo, antes de eu acertar com o São Caetano, o pessoal do Botafogo já sabia e também foi muito claro. Então, eu não vejo nenhum problema, eu não tenho nada para esconder, como eu já disse e foi tranquilo. Nunca houve duas situações. Eu não. Eu trabalhei no São Caetano até semana passada. Eu tinha as informações, a gente vinha mantendo contato direto aqui com o Botafogo, mas eu estava trabalhando diretamente com o São Caetano até o último momento. Como eu começo a trabalhar hoje, até o momento que eu for importante para o Botafogo, eu vou trabalhar até o último momento pelo Botafogo. Isso, em momento nenhum, eu vou abrir mão. Mudou agora. São 15 rodadas, tem o grupo. Você já tem alguma análise sobre isso, sobre pontuação, alguma conversa entre vocês da comissão sobre o que fazer, quantos pontos chegar para atingir essa classificação? O que a gente pode fazer são previsões, né? E se existe uma coisa que no futebol você não pode contar muito, são previsões, porque você vai viver a partida ainda. Então, nós vamos ter sete partidas em 20 dias, não é isso? Dessas sete partidas, uma já é contra uma grande equipe em casa. De 15 partidas, você vai descartar praticamente três que são contra as grandes equipes. É isso? A princípio seria isso. Friamente analisando. Mas eu, nós, o Botafogo, como tem objetivo, a gente está fazendo algumas avaliações, algumas contas, que é vencer uma grande equipe. É isso que vai oferecer para a gente a condição de buscar uma classificação. Isso é muito importante. Eu não vou abrir mão disso. Eu não quero participar só contra uma grande equipe. Ah, contra o São Paulo, pode perder. Não. Nosso time não pode perder nunca. O Botafogo não pode perder nunca. Em momento algum. Porque esse é o momento nosso. Esse é o momento de fazer valer a grandeza do Botafogo. É jogar de igual para igual contra as grandes equipes. E isso nós vamos fazer. Nós vamos lutar muito para isso. Então, a gente vai, em 20 dias, nós vamos poder ter uma ideia do que, até onde a gente pode chegar dentro da competição. Então, a gente vai, em 20 dias,